Olá docinhos, como estão? Tendo aqui mais um vídeo de Nossos of Darkness Eu sei, vocês devem estar achando que tem alguma coisa estranha aqui Mas eu vou explicar porque eu tive praticando Descobri o que eu tenho que fazer nessa porcaria Pra começar, inclusive, o nome da personagem mudou Tá escrito ali, Lana Como eu disse, é a versão nova do jogo E eu descobri como é que eu faço remédio Ha! Enfim Opa! Cliquei errado, desculpe Então temos aqui os itens Eu tava meio bugada, enfim, tem o pote vazio Esse daqui é pra guardar água Esse daqui é outra coisa, enfim É porque tá vazio Você lembra que tinha um pote de vitalidade, certo? Eu não sabia que eu podia usar ele Eu consegui três Milagrosamente, eu não lembro Da que eu consegui o terceiro Nesse lugar não tem música, né? Enfim, e o que acontece? Toda vez que eu uso Coisa que eu usava o frasco Ele ficava vazio, eu não sabia disso Eu não tinha percebido, eu fui testar depois De fato, dava pra usar o pote de vitalidade E isso aumentou minha vida aqui, ó Tá vendo? Antes era 50 pra 50 Agora tá pra 80 Eu usei três Cada um deles aumentava Acho que foi 20 na minha vida, mais ou menos Então tem três potes vazios Ou seja, essas ervas aqui É pra usar É... Ó, coloca combinar É pra usar nesse pote aqui Não no pote da água Opa! Pronto, aqui, ó Tá vendo? Aqui eu tenho remédio Agora deixa eu fazer outro Tá, eu tenho mais um... Um pote vazio, tá? Eu vou tentar usar a erva vermelha Opa! Ah, eu descartei a porcaria Desculpa Eu esqueci Não, 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 não É por isso que dá o jogo Fica todo bugado Tá, vamos tomar cuidado Pra gente não fazer de novo Tá, bora pegar o remédio Ele cura... Ele cura 20 do meu HP Ótimo Melhor do que a água Mas é menos prático Tá, eu ainda... É pra pelo menos Se você vai ver Que bom Assim Ruim que eu descartei a raiz Mas acho que eu vou encontrar uma outra Tá, esse daqui Opa! Pronto, tem um outro remédio Pronto Pronto, a minha vida tá cheia Eu vou deixar... Eu vou fazer outro remédio Que bom que essa daqui não dá pra descartar Então eu não posso acabar descartando por engano Pronto Tá, eu tenho mais dois potes Bora fazer mais Erva Opa Que bom que essa daqui eu não posso jogar fora por engano Tá, já acabou minhas ervas Eu tenho dois remédios e um pote vazio Ótimo E cada remédio cura 20 do meu HP Ou seja, se algum bicho me pegar Eu posso me curar instantaneamente Melhor do que água, né? Mas a água era mais fácil de conseguir Tá, e agora? Vamos lá enfrentar a bicha louca lá Tá, aqui de fato não tem nada Que eu saiba Tá, a senha 3, 1, 2, 4 Bora, eu consigo Acho que eu consigo passar sem morrer Eita mesmo, meu Deus do céu Quase esquecendo Eu tenho que salvar antes Coitadinha, toda suja Véi, eu não ia aguentar não Que nem ficar assim Que nem essa menina Andando por aí sem roupa Pronto, salvei no 2, né? Qualquer coisa Tá salvo E com a minha vidinha Mais do que cheio Se eu soubesse disso antes Teria me poupado Mundo, teria me dado muito pouco trabalho Eu teria passado aquela parte bem mais fácil Porque eu teria mais vida E eu saberia me curar Deixa eu esperar ele sair Tá, é mais fácil bloquear por esse Tá, aquela parte ali Eu acho que era Eu não sei se Dá pra que que aquilo me serve Digo que dá pra você atravessar Aquele negócio lá Mas não sei Pra que que isso vai me servir Tá, a casa dela é pra cá, né? 3, 1, 2, 4 Né, né? Essa música de novo, tá? A, F, K, P, U, Z, 0, tá? 0 aí 1, 2, 3 3 1 2 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ai, parece que foi funcionado Isso é o que dá pra você jogar o jogo Todo bugado Não Por favor Me diga que não é ela de novo Tá E não dá mais pra sair Tá Aqui tem só um monte de animal mutilado Que, sério Eu não sei bem pra O que que ela tava fazendo Mas sei lá, né? Tá Ela tá ali Tá, achou Ai, esqueci Tá, eu acho que daqui Ela não me pega Quando eu tô muito longe Ela não consegue me pegar Se eu tivesse mais pra perto Ela podia Tá Aqui pelo menos Ela não me pega Se eu tiver longe Eu só não sei pra que tem esse Sai daqui Pelo que aquilo Ela não me pega Não sei pra que tem esse pote Aqui Sabe que é só pra Pra poupar o Espaço Tá Deixa eu esperar ela passar por ali Porque aí eu desço É meio estranho esse negócio Ficar Subindo o cenário Vai, corre, corre Corre, corre Minha filha Tá Acho que aquela não me pega não, né? Não Não, não pega Mas acho que aqui Ela sobe Tá pensando o que? Eu não sou burra não Tá, os bichos aqui Eles não me perseguem Mas acho Eles viram minha vida Eu acho Eu acho É óbvio Pena que eu não consigo Atrair eles pra cá Será que eu consigo? Ai Ai Meu Deus Tem uma escada ali Meu Deus do céu Tá Deixa ele passar Porque eu quero ver O que tem dele debaixo É porque agora eu sei Que aquelas ervas Desculpa É que eu cocei meu braço Pelo menos agora eu sei Que aquelas ervas lá Serve de alguma coisa Eu posso fazer mais remédio Sem encontrar alguma coisa Tá Elas dessas coisas Estão em todo lugar Então sempre eu vou Você dar uma olhadinha Até que não é tão inútil Quanto eu pensava Tá Deixa ele virar pro outro lado Tá Ah tem outra ali Droga Ó Tá Pelo menos ele não fica parado ali Vai pra outro canto Ai Eu também me ferrei agora Tá Quanto eu tô Que bom que eu tenho dois remédios Ó Eu tenho dois Se eu achasse mais uma ervinha Tipo Pra ter um bicho Pra ter um bicho bem aqui Deve ter alguma coisa aí embaixo Com certeza Ai Vem aqui menina Ah Tem coisa aqui sim Erva Ótimo Tem outra coisa aqui Raiz vermelha Ótimo Deixa eu testar aqui Não dá pra passar aqui Ver o que que faz essa raiz Tá Deixa eu ver Eu perdi Dez de vida Melhor eu não usar o remédio agora Ah Raiz Tá A raiz eu posso usar pra fazer remédio também Combinar com o Eu tenho outro remédio Tá Tá Erva Remédio forte Eu posso curar 30 Ah Meu Deus do céu Se eu tivesse feito Com aquela outra erva vermelha Tá Bora aproveitar que eu tô com outra Eu não tô com nenhum pote Eu tenho um pote vazio né E eu tenho uma erva Ótimo Eu vou usar Eu vou usar com esse pote aqui Pronto Eu tenho dois remédio Cada um cura 20 E a outra cura 30 Tá Pronto Bora subir agora Nossa É uma passagem secreta Tá Eu não lembro Eu acho que não era aqui não Que tinha água né Em outro lugar Tá Lê Pior que Acho que aqui salvava né Então eu posso salvar Não Não tem mais negócio pra salvar Só se for em outro lugar Era aqui onde a gata tava Na primeira vez Medonho Parece indicar algo Eu não descobri Retamente o que O que é esse negócio Será que agora eu descubro Aqui onde tava o negócio né Tá ok Eu acho Será que naquele outro lugar Vai dar pra salvar Na outra casa Eu fiz tudo isso Eu fiz tudo isso Pra botar no início É verdade Tinha coisa pra cá E eu não tinha visto Vou ver agora não Deve ter algum lugar Pra salvar por aqui Deve ter com certeza Tá Eu aqui era o lugar Que tinha pra salvar Nera Tá Dá pra salvar ali Será que consigo roupas Por aqui Não quero sair andando Pelada por aí Eu também gostaria Tá É isso aqui Tem roupa Deve abrir sim Ótimo Exatamente o que eu precisava Maneiro Ai que linda Tá com roupinha branca Que coisa fofa Dá pra me Você tá pra me desmeixar Minha filha Que fofinho Isso aqui É o mesmo de sempre Tá O salvermelho indica a morte Ok Bora salvar aqui Olha como ela tá linda Gente Tá Agora é lana Se eu soubesse que essa erva Dava remédio Eu não sabia que eu podia Descartar a erva sem querer Realmente não sabia Bora salvar aqui no 1 E bom gente Esse vídeo Vindo por aqui Espero que você tenha gostado Nosso querido progresso Agora não sei Eu acho que eu tenho que explorar Eu lembro Acho que eu não tinha visto O que tinha do outro lado Do lado de trás da casa Não tem nada Mas agora talvez Tenha alguma coisa Enfim Eu tenho bastante remédio O pote tava vazio Inclusive eu realmente Não sabia desse negócio Do remédio Tive que Eu só Sei lá Eu tava testando ali Com cuidado Óbvio eu não queria testar Porque pra não acontecer Que nem aconteceu com a raiz Agora que eu peguei Que eu falei Ah Pera aí Deixa eu fazer um negócio aqui Agora que eu falei Eu tinha esquecido Pera aí Será que dá pra eu sair? Pera aí Deixa eu fazer um negócio Eu salvei aqui Não foi? Aqui é onde? Ah Aqui já foi depois de eu usar Eu esqueci Tá Então realmente não dá Mas é a vida Gente Bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo No próximo eu trago mais A gente perdeu a raiz Mas tudo bem A gente já tem bastante remédio E é só me cuidar direitinho Pra não acontecer nada Bom Beijo Até o próximo vídeo Tchau Eu adorei a roupinha dela Ficou tão bonitinha Gente Uma roupinha branca Tchau 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 Obrigado.